Se eu fingir e sair por aí na noitada Me acabando de rir E se eu disser que não digo Não ligo que fico que só vou aprontar É que eu sambo direitinho Assim bem miudinho Cê não sabe acompanhar Vou arrancar tua saia E pôr no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Se eu sumir dos lugares Dos bares, esquinas E ninguém me encontrar E se me virem sambando Até de madrugada E você for até lá É que eu sambo direitinho Assim bem miudinho Sei que você vai gostar Vou arrancar tua blusa E pôr no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Chega de fazer fumaça De contar vantagem Quero ver chegar junto Pra me juntar Me fazer sentir mais viva Me apertar o corpo e a alma Me fazendo suar Quero beijos sem tréguas Quero sete mil léguas sem descansar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Se eu fingir e sair por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não digo Não ligo que fico Que só vou aprontar É que eu mando direitinho Assim bem miudinho Sei que você vai gostar Vou arrancar tua blusa E pôr no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Chega de fazer fumaça De contar vantagem Quero ver chegar junto Pra me juntar Me fazer sentir mais viva Me apertar o corpo e a alma Me fazendo suar Quero beijos sem tréguas Quero sete mil léguas Sem descansar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar